Salve, salve nação eleita! Aqui é Ítalo Fernandes, estamos aqui na abertura do nosso canal. Galera, seguinte, nas últimas semanas eu tenho pesquisado muito a respeito de marketing digital, certo? Eu já tinha feito uma pesquisa há um tempo atrás, certo? Falando sobre isso, coisa e tal. Eu achei que não daria certo, que é uma coisa assim que não é pra mim, não era pra mim, certo? Mas nos últimos dias tem me despertado essa pesquisa. Eu tenho pesquisado já há quase uma semana aí, certo? Gastando um bom tempo, na realidade, investindo um bom tempo aí em relação a pesquisas, certo? Tô vendo muitos vídeos, já vi muitas dicas, certo? Pessoas renomadas aí falando sobre o marketing digital, coisa e tal. E eu pude perceber que em meio a essas dicas, esses vídeos, muita gente fantasia muita coisa, certo? E alguns deles contam um pouquinho de verdade, certo? Eles falam que realmente não é uma coisa fácil, certo? A gente encontra muitos usuários aí dizendo, ah, é fácil, coisa e tal, você vai conseguir, é desse jeito. É, transparecendo pra gente uma coisa muito simples. E na realidade não é, galera, certo? Eu tô aqui, já tem mais ou menos uns dois dias aqui fazendo algumas pesquisas de como gravar, o que gravar, que conteúdo. Se você chegar hoje pra mim e falar, e aí, Ítalo, você tá iniciando agora, coisa e tal, e aí já tem um conteúdo, já tem uma página pronta, como é que tá a sua vida, certo? Eu vou dizer pra você, olha, não tem um conteúdo específico, certo? Eu observei nessas minhas pesquisas que eu tenho que falar daquilo que eu sei, daquilo que eu entendo, daquilo que eu gosto. Não adianta eu falar alguma coisa que eu não gosto, que eu não sei, certo? Porque não vai dar certo. Então eu decidi, galera, ser autêntico, tá entendendo? Em meio a essas pesquisas eu não vi, muita gente fala assim, dá os seus testemunhos, conta os seus relatos, dizendo assim, olha, na minha época, quando eu comecei, coisa e tal, foi assim, assim, fiz desse jeito. Só que eu não vi ninguém mostrando, na real, um vídeo falando sobre a sua própria época, mostrando. Então eu decidi fazer esse vídeo, por quê? Porque hoje, primeiro, eu me encontro sem saber, você tá vendo que tem até uma camisa aqui, eu tô indo pro trabalho agora, certo? Tô cobrindo aqui o logo da empresa. Me encontro sem ter um conteúdo, sem ter uma estrutura, muitas coisas passam pela cabeça da gente, a gente não sabe direito como fazer, o que fazer, como criar uma capa específica pro YouTube, o que fazer com o Facebook, com o Instagram, muitas ideias e quando você tenta pôr em prática, nada. Ontem, cheguei do culto, sou evangélico, cheguei do culto, coisa e tal, vim pra casa, direto pro computador, e aí vou fazer, coisa e tal. Chegou na hora, um monte de ideias se embaraçam e você fica sem conseguir fazer alguma coisa, muita coisa, muitas coisas na mente, primeiro pensamento, desistir, certo? E aí eu falei, não, deixa pra outro dia. Vendo um outro vídeo, de um colega, coisa e tal, ele comenta assim, ó galera, não adianta você ficar enrolando, certo? Não adianta você enrolar, o que tem que fazer, faça logo, certo? E entrega nas mãos de Deus e vamos ver o que é que acontece. Tá bom, galera? Então, esse vídeo, o intuito dele, é mostrar pra você, do zero, do passo a passo, Nunca trabalhei com internet, certo? Nunca fiz postagens de vídeo meu pessoalmente na internet, assim, muito raro, tá bom? Então, assim, começando do zero, sem ter uma estrutura, gravando de um smartphone, tá ok? Então, daqui pra frente eu vou estar mostrando o desenvolvimento, esse vídeo não vai ser editado, tá bom? Do zero, pra você perceber a dificuldade, realmente é muita dificuldade, galera, muita dificuldade. Se alguém disser pra você que é fácil, que é simples, tem algumas pessoas que é aquele caso. Já nasce com aquele dom, certo? Só que tem outras que precisa correr atrás mesmo do prejuízo, certo? No meu caso, eu não nasci com este dom. Mexo com internet, umas besteirinhas aqui, outras ali, certo? Mas coisa de usuário comum, tá bom? E aí, a gente vai estar passando pra você, assim, decorrer, como é que tá funcionando, como é que tá sendo os progressos, o que é que a gente tá fazendo pra poder conquistar, certo? Público. Não tenho muitos seguidores no Instagram, não tenho alguns amigos no Facebook, certo? Nessa plataforma de YouTube, não tenho muitos seguidores, mas eu acredito que com a minha sinceridade, honestidade, simplicidade, colocando Deus sempre à frente, certo? A gente vai conseguir, tá bom? Então, não vou me estender pra esse vídeo não ficar muito grande. É o primeiro vídeo. A gente vai estar postando o vídeo aí praticamente toda semana. E eu vou estar te mostrando, certo? No decorrer, como é que tá sendo a estrutura, como é que tá sendo montada. Tem cursos aí pra gente poder comprar, pra poder estar nos ensinando, nos orientando a montar essa estrutura, tá bom? No momento, não tô com condição de estar comprando este curso. Mas eu acredito que futuramente, Deus no controle de tudo, a gente vai conseguir, tá bom? Então, sem mais delongas, um grande abraço, acompanhe nosso canal, se inscreva, que a gente vai estar postando vídeo toda semana, certo? Mostrando o desenvolvimento de uma pessoa simples, uma pessoa comum, uma pessoa que não tem conhecimento, certo? O que é que ela tá fazendo realmente na íntegra pra poder ter um sucesso na vida. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus.